Boa noite Ao fim de cada dia nasce uma nova oportunidade do dia seguinte ser agraciado com ainda mais felicidade Desejo uma noite perfeita que amenize as dificuldades do dia e que traga descanso para o seu corpo e para a sua alma Que o carinho de Deus te proteja, que a sua noite tenha uma profunda paz e um descanso bom, durma bem As melhores coisas da vida são gratuitas Abraços, sorrisos, amigos, beijos, família, dormir, amor, risos e boas lembranças Que Deus escreva uma linda e abençoada história na sua vida Boa noite Boa noite